Nós estamos a cerca de 28 quilômetros do centro de Sinop, sentido a cidade de Sorriso, onde um acidente de trânsito foi registrado durante o período da tarde. Uma carreta que tombou aqui na BR-163 e também atingiu esse outro caminhão, que é utilizado por uma empresa terceirizada da Nova Rota do Oeste para fazer o serviço de manutenção da pista. A gente conseguiu conversar com algumas pessoas aqui no local que informaram que o motorista dessa carreta aqui estava vindo aqui pela Rodovia Federal, sentido a cidade de Sorriso, quando começou a perder o controle da direção. As pessoas relataram que ele chegou a atirar aqui para a pista contrária, mas aí vinha um veículo, um carro de passeio na direção contrária. E para tentar desviar dele, ele voltou novamente para a pista dele e aí acabou tombando. Mas ele já não atingiu logo de cara essa outra carreta dos trabalhadores. Ele chegou, tombou e a tombada ele passou aqui pela pista até bater na traseira desse outro caminhão. As pessoas estavam trabalhando no local, porém ninguém foi atingido. E com esse impacto, esse segundo veículo grande acabou saindo aqui e parou as margens da pista, também quase tombando. A Nova Rota do Oeste foi acionada, prestou os primeiros socorros ao motorista da carreta, que ficou ferido e agora foi levado a uma unidade hospitalar de Sinop. A gente vê aqui que essa carreta está carregada com um cavaco e a Polícia Rodoviária Federal, que ainda não chegou no local, deve apurar o que aconteceu e o que causou esse acidente.